Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida Denk Dory Toys. Tô aqui com o Mike. E aí, pessoal, tranquilo? O que você achou da minha interpretação, mano? Perfeito, mano, perfeito. É, mano, muito bom. Pra mim é Doritos, só. Dory Toys. Tô aqui com a excelência Intruso, mano. Fala, pessoal, beleza? E bora lá, galera? Quem criou a corrida foi o TheBigD1999. E é isso aí, bora. Ah, mano, não é isso aí. Ah, mano. Você quer ver rodagens, né, mano? Tô ligando. Rodagens? Eu vou com o Jester Stock. É, eu não vou perdoar nessa. Eu vou com o Massacre Stock. Stock. Porque você quer massacrar, velho? Exatamente. Olha o moleque Zica 26. Parece um Mike. Não sei se eu confirmei. Ih, não confirmei, velho. Nossa, eu vim aqui com o carro azulzinho, mano. Então quanto mundo foi com Stock Car, velho? Eu não. Vai lá, vai lá, ó. Três, dois, um. Vai, filhão! Vai, filhão. Zero, chegou no zero a contagem. Ai, cara. O Mike, você é meio besta, mano, né? Ih, nossa. O carro não virou. Gente, vocês têm que frear um tanto quanto mais, hein? Putz, que merda. Foi mal, velho. Tem umas curvas cabulosíssimas aqui, hein? Percebis? Tem, mano. Pode ter certeza que tem, mano. Nossa, os caras estão tretando lá na frente, velho. Tipo assim, o verdinho tá pegando o rosinho, mano. Sério? Aham. Parece Tony e Jerry, mano. Nossa, que comparação bitola essa, mas parece Tony e Jerry. É, né, cara? Não, mas a tua comparação foi muito bem colocada, velho. É, mano. Muito, muito. Quem fala que parece Tony e Jerry é viado. Cuidado. É, mano. Você conhece alguém que compara Tony e Jerry? Não conheço, né? Não conheço, mas eu queria aproveitar e mandar um salve pro McDonald's, mano. Não. O cara parou, velho. What the fuck? Só os fortes que deram essa daí. Ah, para, velho. Ah, por que o cara fez isso? Ah, quem que é esse arrombado aí, velho? Deixa eu pegar o nome dele. Rafael Brazog. É você mesmo, arrombadinho. O cara freou aí, velho. Por que ele fez isso, velho? Nossa, cara. Sei lá, velho. Ele freou e não deixou eu passar. Nossa, cara. Isso é maldade. Isso é maldade assim, cara. Também acho que isso daí foi pura maldade, mano. Isso é muita maldade no coração, velho. É. Pode fazer isso com os competidores. Ô, Scott, você não acha que foi maldade? Ha, 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 ha. Ui. Não. Você é bom. Eu põe um pão carne e queijo. Ha, ha, ha. Ó. Arrombado. Querem alguma, gente? Você quer alguma, gente? Cara, fala a verdade. Foi para você esse bagulho aí, mano. Foi para você. Você... Por que você respondeu, então? Não. Eu não respondi, otário. Você que respondeu. Nossa, gente. Não treta, não treta. Eu não, velho. Eu quero iogurte. Você já treta para a vida, mano. Como que você não vai querer um iogurte tão gostoso desse? De molão, ó. De molão. Eu só gosto de iogurte de creme, ó. Nossa, essa corrida foi tão suave, mano. Que eu ganhei. Olha que arrombado. Sai daqui, seus arrombados. O Rosinha foi me rodar e se lascou. Teve um cara que parou no meio da pista de sei lá porquê, mano. Se lascou, vacilão. Cara, ele vai me rodar. Vai me rodar. Certeza. Ele parou só para me rodar esse viado. É, mano. É, mano. Ai, travou meu jogo. Não. Ai. Ganha. Ai. 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 Nossa, essa corrida aqui foi, olha... Zoeira, hein, porque tem gente parada, tem gente julgada. É, velho. Eu acho que quem escolheu isso daí é um arrombado. Nossa. Ai. Olha, eu acho que quem escolheu a corrida é um cara um tanto quanto foda, porque... É, assim. Caralho, que bagunça, velho. Olha o outro, ele falando, velho. Hã? O quê? O cara falou, pô, velho, que bagunça, velho. Ele falou, é assim. Nossa, tocou o olho roxo por quê, mano? Nossa. Já é de vagabundo desse mesmo, tem que ficar apanhado. Nossa, olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Olha os últimos lá, dando deslike na corrida, galera. É, não é, gente, não sou salvo. Ô, molequezica, tomou a INC, né? Malandrão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá onde, mano? Nossa, que cara grunfo. Bom, o vencedor encerra é isso? Isso. Bom, galera, então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa um like favorito. Fala um tchau aí, Mike. Alô, pessoal, até mais. Hoje não foi todinho. Fala um tchau, excelência. Falou. Hoje foi todinho. Então é isso aí, galera. Valeu. Isso. Que cuzão, cara. Fui. Tchau. Alô. Tchau.